Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de histórias do Aquiá Gato. Aqui estou eu mais uma vez para contar uma história para aquecer esses corações. Sim, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. Iamos esquecendo da canção, pois foi. Bem, trago-vos hoje uma história que vocês todos conhecem, o Capuchinho Vermelho. Só que esta história tem sons. Sim, é uma história divertida com sons. Era uma vez uma menina chamada Capuchinho Vermelho que foi visitar a sua avó que vivia numa casinha na floresta. Levava consigo pãozinho fresquinho e bolos para dar à avó, que ela era um bocadinho gulosa, pois era. A mãe disse à Capuchinho, vai à casa da avózinha e leve este saquinho, pode ser? Sim, mãezinha, sim, eu vou de bicicleta. E lá foi ela. E lá foi ela, muito bem, sim senhora. Pelo caminho, Capuchinho Vermelho encontrou um lobo. A menina simpática gostava de fazer novos amigos. Ela não sabera que o lobo gostava mais dela como jantar do que como amiga. Ai, este malandro, muito malandro este lobo, muito malandro. A mãe avisou a Capuchinho Vermelho para não desviar o seu caminho. Capuchinho, Capuchinho! Pois, mas a Capuchinho Vermelho fez uma pausa junto a um riacho para apanhar algumas flores e levar consigo um lindo buquê para a sua avó. Pois, ela não reparou que o lobo surrateiramente se tinha ido embora. E foi embora para onde? Ai, 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 ai. O lobo foi a correr para a casinha da avó e com uma grande dentada engoliu-a. Ai, engoliu a avó. Depois de ter engolido a avó, vestiu a camisa de noite da avó, colocou os seus óculos e deitou-se à espera da chegada do Capuchinho Vermelho. Vamos ver? Olha, aqui está. O lobo disfarçado. A Capuchinho Vermelho ficou um bocadinho assustada, pois, ao ver os grandes olhos e as grandes orelhas da sua avó. Ai, mas que grandes olhos que tu tens. Pois, tenho, são para te ver melhor. Ai, que grandes orelhas que tu tens. Pois, tenho, são para te ouvir melhor. Ah, até ouvir este rojo também. De cuco, pois é. Ah, e que grandes dentes que tu tens. Pois, tenho, são para te comer melhor. Ah, e comeu a Capuchinho Vermelho. Ah, felizmente, um caçador viu pela janela um lobo a dormir na cama da avó e achou aquilo muito estranho. Quero ouvir o lobo a racionar. Olha aí a ela a racionar. Rassonava mesmo muito, não foi? Ai, o malandro, barriga cheia. Pois é. Sem hesitar, o caçador libertou o Capuchinho Vermelho e a avó da grande barriga do lobo. Ah, pois foi. Pois foi. Muito contentes. Eles dançaram na floresta e viveram felizes para sempre. Exceto o lobo, claro. Pois, mas esperem lá. O lobo nunca mais foi visto. Mas cá para mim foi mesmo para o meio da floresta onde ninguém os chateava. Não acham? Também acho que sim. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Palmas para a história. Hoje estou contente. Hoje estou feliz. Hoje vamos festejar. Um grande beijinho para vocês. Com muita alegria. Precisamos dela. Não precisamos. Depois precisamos. Um grande beijinho. Até à próxima. Tchau. Tchau, tchau, amigo. Tchau. Tchau.